Quem está na cantoria? Bora! Vocês querem se sentar ou não? Galope Apeira Mar! Geraldo Amar e Valdir Teres! Cadê os aplausos de vocês? Lá atrás não tem ninguém batendo palma. Cadê os aplausos? Cadê os aplausos de estática? Ah! Cadê a cabeça do meu batendo palma? Ah! Agora eu lhe... Calidinho, meu irmão. Um abraço pra tu. Bovinho, tava a festa do Oparo. São amigos do Oparo. De dor, com um apoio muito grande da gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio Adrosa. Sérgio Alexandre. Toda cada fã do Oparo. Nós vamos mudando a festa da gente. Se tem um pedido, eu atendo e não falo. Que o dono da festa é eufimizado. E essa multidão que está presente. Escuta a viola, toada, remédio. Nós temos Valdir, que é o meu par. E a nossa canteira vai continuar. Eu canto com Vila, você e Raimundo. E meu verso voando nas asas do mundo. E cantando. O meu verso é feito nas curvas do mundo. Naquele coqueiro que o passo se senta. É feito na serra quando tá cinzenta. E tem um relógio de mar no segundo. É do rio raso, é do mar profundo. Na onda que forma uma pré-mar. Do passo que canta pra depois voar. Naquele maduro que mora na roça. Com a mão galejada do pau e da roça. Com a ideia de caló. E a minha vida é rada. E eu sei quem gosta que eu canto o passado. Presente com a viva. Geral da Mãe. Cantar com o mali. Com o tanjumurro que tem a carroça. E eu falo de papo e de capim. Roça depende do adulto e de você que amar. Que a essa plateia eu não posso parar. Que esse ouro é velho. Mas meu peço é novo. E eu vou sacudindo na alma do povo. Cantando na alma do madeira. O meu peço é feito na voz desse povo. É feito do homem que é o roceiro. É feito do porém que anda ligeiro. Feito da galinha quando bota ovo. A vaca valente de piseiro novo. Depois do vaqueiro vai lhe arriar. E do caldeirão sem leite pingar. Que o peço bem feito tem que ter estudo. O repete do opresso tem que ter estudo. Não tem o saber. De cama cascudo nem do ariano. De tempo de outrora. Porém meu repete é feito na hora. Você que é poeta que tem muito estudo. Mas Geral da Mãe cantando de estudo. Com o feio da vihão eu vou lhe comparar. Que ele rezava em cima do altar. Usava a mão, sandália dos pés. E a mão apanando e pesando os fiéis. E o inédito da louca da dor. O repete só presta falando dos pés. Daquele matuto que anda descalço. Pisando na terra sem pisar em falso. Samando Jesus e chamando Moisés. O repete só presta que um vale pés. Se o peito é tirar do seu linguajar. Tirar do estudo e não decorar. Abre a garganta só em segundo. E jogou o rio e o inverso do mundo. Abre a garganta só em cima. Nasci para ser um poeta profundo. Canto sem cagueio, sem dar. É um toque, eu sou campeão. Cantando galope com esse valeu e com esse raimundo. Tive uma notícia que correu no mundo. Que o satanás queria cantar. Mandou um insul para me enfrentar. Mas o satanás assim que me viu. Trencou o inferno, morreu e fugiu. Cantando galope. Acabou o barra. O repete só presta onde ele surgiu. Sem de ouro velho, em prato mordeiro. Em qualquer lugar que tem violeiro. Que pegou viola, tentou e subiu. Num sonho que pode se evoluiu. Cantou para o anjo do céu escutar. Um verso só presta para Deus escutar. Se canta suando a sua camisa. Quem corre demais não vê onde pisa. Não tem de cada hora. A gera da massa que não leva a pisa. Que toca viola, que canta, que gira. Que faz como pinto, que fui de ponteiro. Pois era o da massa, o reggae improvisa. Batei na viola, você não precisa. Te mata mais baixo para o povo escutar. É o tema chuto que foi de pilar. Se ele não voltar, uma coisa eu garanto. Que se eu conheço, ação do meu danco. Que eu danca a boca dele. Eu canto falando, nem me divisando. E nem jogador, nem louro marmista. E em juvenal, um evangelista. Que com a viola, cantou do meu danco. Eu canto sorrindo, derramando o branco. Eu canto chorando, canto sem chorar. Eu canto na onda e na terra amada. Mas em ouro velho, vou devagarinho. Porque Jesus Cristo abriu meu caminho. Eu canto na onda e na terra amada. Batendo viola, eu não tô sozinho. Tenho o balde de teles, que é meu companheiro. Que toca viola, que canta ligeiro. Porém, bate alto nas cordas do pinho. Eu peço a senhora, mas bem devagarinho. Porque a zoada vai me atrapalhar. Eu sou repentista em todo lugar. É voz, a garganta, viola no braço. E a besta fera, em mim, o que eu faço é bem. É a voz, a garganta, viola no braço. Botando a viola, na curva do braço. Eu faço o repente, pra o povo que escuta. Minha bonzia, minha cura matura. Mas ninguém faz verso, do jeito que eu faço. Porque Jesus Cristo manda no espaço. Depois manda o anjo, pra vir calibrar. O anjo Carruza vem me abraçar. Quando eu tô cantando, o Carruza me abraça. Eu passo pro brecha, que o diabo não passa. Valeu!